Meu pai sempre me dizia, filho, você tem que ser politicamente correto, hein? Lá na escola, no trabalho, onde você conviver, por onde você andar, seja politicamente correto. Os anos se passaram e estamos aqui vivendo uma realidade onde o politicamente correto tem prejudicado em muito as pessoas. O politicamente correto se tornou um câncer para o brasileiro. Nós somos uma população de 40 milhões de evangélicos, uma média de 70 milhões de cristãos. 70 milhões de cristãos que não têm voz ativa na sociedade. 70 milhões de cristãos que não têm voz ativa para se posicionar quanto a questões importantes do nosso dia a dia, por conta do politicamente correto. Eu me lembro que a Bíblia relata, Jesus indo ao templo, ele se deparou com muitos cambistas e comerciantes que estavam usando o templo para outro fim. Jesus chegou e virou a mesa. E a Bíblia fala que Jesus chegou, no mínimo ele se enfureceu com aquilo, se revoltou com aquilo, quebrou o politicamente correto daquela época e virou as mesas. A Bíblia diz assim que ele expulsou aquelas pessoas do templo, porque comercializavam e faziam do templo um antro de cambistas e ladrões. Aí eu te pergunto, você já pensou a forma com que Jesus tirou aqueles homens de lá? Vamos lá à primeira sugestão. Por favor, queridos cambistas, vocês podem sair aqui do templo, porque aqui é um lugar de oração. Você acha que foi assim? Ou ele chegou com furor, virando mesa, quebrando tudo? Sai, sai, sai! Aqui é casa de oração, aqui não é lugar de ficar vendendo pomba, nem roubando nada aqui. Saiam daqui, saiam daqui! Jesus foi contra o sistema daquela época, quebrando o politicamente correto daquela época. E eu pergunto para você hoje, você tem virado as mesas também? Quando você vê certas exposições de arte moderna, onde eles zombam com a tua fé, zombam com a tua religião, você vira a mesa, você se coloca, você opina, você faz o seu papel de cidadão? Nós estamos acostumados a viver uma vida muito entre quatro paredes. O cristão está acostumado a ir para a igreja, sair da igreja, ir para casa, ir da casa, ir para o trabalho, do trabalho para a igreja e assim por diante. O cristão se acostumou com a ideia de que ele vai morar no céu, então ele não tem que opinar em nada daqui. O cristão se acostumou com a ideia de que, por ele ser cristão, a morada dele é no céu e o mundo jaz do maligno, então você não tem mais obrigação nenhuma aqui. E é bem pelo contrário. Jesus disse que nós seríamos sal da terra e que se o sal da terra não temperasse a terra, não teria o porquê existir o sal. Ele seria, no caso, jogado fora e pisado pelos homens. Você tem dado tempero a essa terra, as pessoas ao seu redor? Como que você vai temperar se você não opina, se você não fala, se você não se manifesta? Como que você consegue não temperar uma situação como essa que foi do Museu de Arte Moderna, onde tinha um homem nu e uma criança tocando aquele homem? Sabia que o seu filho pode estar nisso? Ei, cristão, sabia que o seu filho pode estar agora mesmo indo para uma exposição? E lá a professora vai falar, toca aquele homem pelado ali, não tem problema não, isso é arte moderna. Ei, cristão, você tem que se manifestar, cara. Você tem que colocar a sua voz, a sua opinião. Ou então você vai ser engolido por toda essa escória, todo esse lixo que tem entrado dentro da igreja. Quem te garante que não tem alguém colocando ideias erradas na cabeça do seu filho? Quem garante que não tem alguém, algum professor esquerdista, pervertido, dizendo que seu filho pode ser um homossexual ou uma lésbica? Você pode garantir isso? Eu me lembro uma vez quando eu fui numa reunião do meu filho numa escola, e eu achava que essa questão da ideologia de gênero, essa questão do homossexualismo não tinha chegado na minha cidade ainda. Mas uma amiga minha tinha me dado um livro para crianças de 6 anos de idade, ensinando essa parte sexual na escola. Eu peguei o livro e me assustei com aquele livro. Tinha lá o bebezinho mostrando a sua genitália para o outro bebezinho, um bebezinho com a mão dentro da fralda do outro, incentivando então um comportamento totalmente estranho. Então eu cheguei na escola e perguntei à professora naquela reunião, Professora, você está ensinando educação sexual aqui na escola? Aí todo mundo me olhou como se eu estivesse xingando a professora, como se eu estivesse afrontando a professora. Aqueles pais tudo pareciam um monte de zumbi com aquele vírus global, sabe? É porque eles aprenderam, assistindo novela, assistindo jornal, de que eles têm que ser politicamente corretos. Eles aprenderam que a professora está ensinando aquilo que a criança deve mesmo aprender. E aí a professora me respondeu e disse assim, Não, a orientação sexual do seu filho fica por sua conta. Puxa, eu fui o cara mais feliz da sala naquele momento. Mas eu sabia que dentro daquela escola tinha aquele maldito livro. Então eu peço a você para que você vire a mesa, para que você vá na escola do seu filho, chega no professor, na professora e fala assim, O que você está ensinando para o meu filho? O que você está falando para ele? Você está ensinando educação sexual com o meu filho? Você tem que fazer o papel que Jesus fez, você tem que virar a mesa. Você não pode ser aquele cristão medíocre. Inclusive, se você se diz cristão e você ainda tem a sua conta no Santander, me desculpa, cara, você é um hipócrita. Porque o Santander financiou uma exposição que vilipendiou a tua fé, falou mal do teu Jesus e mesmo assim você deixou a conta lá. Por quê? Porque você é politicamente correto, né? Porque você aceita, né? Porque o mundo jaz do maligno. Não, meu querido, você ainda está andando aqui. Você tem que ser o sal dessa terra. Você tem que dar o tempero aqui. Não tem que ficar de graça, não. A igreja não pode ser tratada como um monte de palhaço. A igreja tem que parar com esse negócio de ser tratada como gente retrógrada que não sabe o que quer da vida, que vive sonhando com o céu. Jesus veio trazer um reino e esse reino era para se manifestar desde agora. O aceitar Jesus e a sua salvação é só o começo de tudo isso. Eu e você temos que fazer a nossa parte em todas as esferas de ação, seja na escola, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Da mesma forma, esse monte de artista gospel que tem milhares e milhares de seguidores, que tem um poder de influenciar e não se posiciona a respeito de nada. Por quê? Porque você é politicamente correto? Porque você é um artista e se dá bem com todos, né? Você se dá bem com o Globo, você se dá bem com o SBT, você se dá bem com a internet. É isso? É por causa de like? É por causa de quê? É por causa de muitos seguidores? É porque tem seguidores homossexuais? Você, como um artista gospel que influencia milhares de pessoas, tem a responsabilidade de ensinar essas pessoas a se posicionarem como verdadeiros cristãos diante de situações. E o peso disso virá sobre você também. Aí fica um monte de cristão falando assim, Silas Malafaia é maluco, é doidão, aquele cara tá louco. Por que tá louco? Porque ele põe a opinião dele? Porque ele é o único cristão, o único pastor cristão que realmente fala o que tem que falar? Aí você automaticamente, e isso não vem de você. Sabe por que você acha que ele é louco? Porque tem um cristão politicamente correto do seu lado que diz isso. É um cristão covarde que tem medo de falar. Isso é aquilo que eu creio. É vendo a vida do Jesus que eu creio. Por isso que eu me posiciono. Olha a vida de Daniel. Daniel rejeitou os manjares do rei. Daniel rejeitou todo o lixo que foi proposto a ele. Agora chegou a sua vez de rejeitar o lixo que você tem recebido.